O pedestre que não teve o nome divulgado sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital por uma equipe do SAMU. De acordo com informações colhidas no local, o motociclista seguia pela rua Florianópolis, sentido bairro Alvorada, quando no cruzamento com a avenida Júlio Assis, não conseguiu parar e atropelou o homem que atravessava na faixa. O acidente foi na região central de Francisco Beltrão.